Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Então gente, no vídeo de hoje eu vou tentar pintar o cabelo da Yasmin Vocês vão ver aí que o cabelo dela tá com algumas mechas verdes Porém gente, ela descoloriu algumas mechas e pintou de azul Só que toda vez que desbota fica verde e ela já tá cansada de ficar retocando E pediu pra eu pintar o cabelo dela, ou pelo menos tentar, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de tudo Mas antes de eu mostrar, já começa deixando o like logo no começo Pra vocês não esquecerem, tá? Senão vocês se esquecem E pra você que ainda não me segue no Instagram Eu vou deixar passando no meu Instagram no cantinho da tela e no box de informação, tá bom? Então meus amores, ó, vou mostrar pra vocês qual tinta eu vou usar Gente, eu vou usar essa tinta aqui, ó, da Embeleze Natucor Naturalmente Afeituosa 5.0 Castanho Claro Pro cabelo dela Eu comprei essas duas aqui pra garantir Vou usar o óleo de coco Pra proteger o pescoço, o ombro, pra não manchar E vocês já viram aí como é que tá o cabelo dela, né? E vou mostrar pra vocês o resultado quando tiver seco Vou mostrar pintando E vou mostrar o resultado Não vou aparecer no vídeo pra vocês porque eu acabei de acordar Estou com a cara inchada E não tô com ânimo nenhum Porque choveu muito do que de caxias E alagou tudo, gente Minha casa não alagou, graças a Deus Mas alagou casas de conhecida Então, tipo assim, só a misericórdia do Senhor Vambora Então, gente, ó Cada caixinha dessa Vem um sachê de fixador da cor, tá? Ó Bastante cheiroso, por sinal Vem um vidrinho de tinta em pó Isso mesmo, gente Ele é em pó Precisa ser diluído em água, tá? E vem um par de luvas Porém, eu não vou usar essas luvas Eu vou usar outra E eu comprei duas caixinhas pra garantir, né? Eu vou mostrar o passo a passo pra vocês Ó, vou precisar de pregadeiras pra dividir o cabelo dela E vou precisar de água pra poder misturar o pozinho Cada vidrinho desse tem que misturar com três vidrinhos de água Que é a própria medição já Então, pra dois potes Vamos usar o quê? Seis vidrinhos de água Confesso que na hora que eu fui colocando ali, gente Bateu desespero Porque eu achei que ia ficar ralo Eu achei que tava muita água pra pouco pó Mas quando eu comecei a misturar Eu vi que ele foi virando tipo uma pastinha homogênea Tipo assim, uma gelatininha Depois de misturar tudo Eu apliquei o sachê de fixador, gente Apliquei os dois Misturei bem misturadinho Por três minutos E fui aplicar no cabelo da Yasmin Vou mostrar pra vocês o passo a passo Ó, eu comecei penteando o cabelo dela Dividindo em quatro mechas E prendendo com as pregadeiras Eu usei três Porque uma mecha eu deixei solta pra aplicação, tá? Enquanto eu fazia o processo ali Ela estava no Instagram Abusada Gente, esse cenário ignora, tá? É o meu quarto que está em obra Igual eu falei pra vocês Então aí só serve pra guardar a bagunça mesmo As paredes estão emmaçadas Precisa pintar e tal Mas em breve vocês vão ver isso no canal Depois de prender, gente Eu fui passar o óleo de coco Pra proteger a nuca, orelhas e testa Essa parte eu cortei Fui penteando o cabelo dela ali Mecha por mecha Fazendo a divisão Pra poder fazer a aplicação da tinta Gente, só que eu me empolguei E eu apliquei muita tinta Na parte de trás Dos cabelos dela E esqueci que o foco, gente Era na parte da frente Que era onde estavam as mechas coloridas Mas enfim Só foi perceber Quando Faltou a tinta, né, gente? Como vocês sabem Eu não sou nenhuma profissional Então Ela não quis esperar a tia dela Que a tia dela entende de cabelo Eu não entendo nada Eu só entendo de hidratar Entendeu? Nutrir Fazer cronograma capilar Esse negócio de pintura e corte Não é comigo Coloquei um pano ali nas costas dela Pra proteger Pra não tingir, né? Pra ela ficar toda escura E comecei a aplicação Mecha por mecha Crente, crente Que eu tava afando E que ia dar tudo certo Mas, gente Depois de aplicar As três primeiras mechas Foi que eu fui perceber Que a quarta Não ia dar bom Mas, enfim Seguimos firme E gargalhando Aí a Yasmin já sabia Que não ia dar certo Por isso que ela tá o tempo todo Sorrindo, gente E eu falando Não, filha Vai na fé que vai Vai dar bom Não vai dar bom Traduzindo, gente Apliquei a tinta no cabelo E na quarta mecha A gente tá rindo por quê? Porque faltou a tinta Mas seguimos na fé Fiz um coque nela E tinha que deixar agindo Por 30 minutos Ó, prendi E vamos aguardar Vou mostrar o resultado Pra vocês De como ficou Se deu certo ou não Já deixa o like aí Pelo amor de Deus Resultado após 30 minutos Do cabelo dela Pranchado, hidratado E cuidado Ficou assim Dá pra vocês verem aí A luz do dia Que o cabelo dela Não ficou 100% tingido Tem algumas mechas Que estão verdes ainda Eu perguntei Se ela queria que retocasse Mais pra frente Ela falou que não Que ela gostou do resultado Porque tirou Aquele aspecto queimado E ela amou desse jeito E não quer mexer Então, gente Esse foi o resultado Me contem aí nos comentários O que vocês acharam Lembrando que eu não sou Nenhuma profissional Curtam o vídeo Comentem Compartilhem com os familiares De vocês Pra ajudar Se vocês ainda não me seguem No Instagram Vou deixar passando No Instagram E no cantinho da tela Me sigam lá Esse foi o vídeo Fiquem com Deus E até a próxima Beijos Tchau 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 Tchau